E hoje, o Mancha trouxe a informação, o dia do atleta olímpico, também falta exatamente um mês para o início das Olimpíadas de Tóquio, está quase aí. A nossa equipe foi conversar com duas atletas de Floripa, que contaram como é que está a rotina de preparação para o maior evento esportivo do mundo. A competição pela vaga olímpica começou cedo para os atletas que sonham com o pódio no Japão. Entre os estreantes e os mais experientes, uma coisa é certa. Representar a seleção é o reconhecimento de muito trabalho. Com 16 anos de dedicação ao remo, Josiane tem uma medalha de bronze no currículo, conquistada nos Jogos de 2008, na China. Ela compete na categoria PR2, para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nas pernas, e está confiante para a participação na sua quarta Olimpíada. Eu sou campeã brasileira absoluta desde 2006, desde que comecei. Então são 16 anos vencendo o Campeonato Brasileiro. Tenho ainda hoje a joia do remo do Brasil, que é a medalha paralímpica conquistada em Pequim, em 2008, com o Elton Santana, da Bahia. Foi o maior título da minha carreira até hoje, que é a única medalha conquistada em Jogos Olímpicos e Paralímpicos da história do remo do Brasil. As disputas em Tóquio vão ser acirradas em todas as modalidades. E pela primeira vez, os skatistas vão competir por medalhas olímpicas. Campeã brasileira no skatepark, Isadora Pacheco, de apenas 16 anos, está na seleção brasileira há 3 anos, se preparando para os Jogos. Comecei a andar de skate com 5 anos de idade, participei do meu primeiro campeonato aos 6 anos, aqui nessa pista da Red Venture. E competi o meu primeiro mundial aos 10 anos de idade, lá na Califórnia. Mas eu estou nessa rotina de treinar para as Olimpíadas desde os meus 13 anos, que foi quando eu entrei na seleção brasileira de skate. As manezinhas garantiram as vagas no Comitê Olímpico com antecedência. Josiane, em 2019, antes da pandemia, com o parceiro Michel Peçanha. E Isadora, no começo de 2021, depois de um bom resultado em um torneio nos Estados Unidos. Agora, elas estão na fase final de treinos, focadas na preparação física e no controle mental. Aqui em Florianópolis eu remo todos os dias, né? Quando não é possível vir para a água, eu remo em dó, em casa. E eu faço um segundo período de treino de musculação também, à tarde. Então, são dois treinos por dia, todos os dias. Estou andando de skate todos os dias na semana, umas duas horas, duas horas e meia. E, por enquanto, a seleção está aqui, então a gente está tendo uns treinos específicos com a seleção. Hoje a gente vai fazer uma simulação de campeonato. As duas atletas nasceram e ainda treinam em Florianópolis, variando entre passagens por São Paulo e temporadas fora do país. E foi na ilha de Santa Catarina que Josiane recebeu o incentivo da família e criou intimidade com o mar e os barcos. Eu sou filha de pescador lá do Sambaqui, então eu me criei na praia, né? Por isso que eu, depois de muito tempo, percebi que eu era realmente um talento. As pessoas falavam, mas eu não me reconhecia como um talento. Porque para mim era muito mais fácil, já era um ambiente familiar o mar para mim. Paris Adora foi amor à primeira vista e ao primeiro skate. Eu ganhei meu primeiro skate de dia das crianças. A gente foi no shopping escolher meu presente. Minha mãe e meu pai estavam me levando para escolher umas bonequinhas ali. Mas quando eu olhei o skate, eu me agarrei com tudo nele e fui para o caixa bater em todo mundo mesmo. E falei, vocês podem levar tudo o que vocês quiserem para mim, desde que vocês levem o skate junto. Desafiando a gravidade e as marés, as atletas estão determinadas a alcançar seus melhores resultados nas Olimpíadas. Com agilidade na pista e um estilo próprio, a skatista garante que tem novidade vindo por aí. Estou treinando uma manobra em específico, assim, para mandar nas Olimpíadas, que eu acho que vai me garantir uma colocação boa, que é o flip-in, que gira o skate, assim, cata no ar e volta. E isso é uma das coisas que poucas meninas dão, então eu quero focar bastante. Mas o nível está bem alto, vou ter que me puxar bastante. No remo, a técnica de mais de uma década aliada à dedicação e ao foco, vão ser as vantagens de Josiane na competição. E a gente está, claro, perseguindo o tempo, que a gente vê que tem condição de estar brigando na medalha. A gente está ali brigando pelo pódio, mesmo pelas nossas referências que a gente tem agora. E vai ser um orgulho maior ainda, trazendo uma medalha de lá. Meu Deus, vai ser assim a coroação de uma carreira super vitoriosa, uma carreira linda que eu fiz. E vai ser assim a coroação de uma carreira super vitoriosa.